E aí galera, beleza? Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Nessa história eu prometi contar pra vocês em um vídeo recente aqui do canal. Então, hoje eu vou contar a história do dia mais vergonhoso da minha vida. No caso, eu considero o dia mais vergonhoso porque é meio que um trauma que eu tenho. Pra você que é uma pessoa mais extrovertida ou alguém que gosta de público ou algo do tipo, não vai achar nada demais. Mas é uma história mais pessoal minha, que eu considero uma vergonha muito grande. Então, vamos lá aqui, vamos começar de boa. Bom, pra contextualizar vocês de toda situação, a escola tava promovendo um daqueles eventos onde você teria que escrever uma espécie de poema falando da sua cidade, falando bem dela, obviamente. E o melhor poema que fosse o vencedor seria escolhido pra ler em um fucking palco que tinha aqui na minha cidade. E todas as escolas iriam assistir. Beleza, eu fiz o poema, mas não foi nada demais, valia uma notinha. Então, eu pensei, pô, por que não fazer? É algo fácil. Eu só preciso falar bem na minha cidade, falar que ela é uma cidade hospitaleira, falar que todo mundo é do bem, falar que todo mundo gosta de todo mundo, esse tipo de besteira que todo mundo fala. Então, era coisa bem padrão mesmo, eu não precisava me dedicar tanto. Era só fazer algo bem padrão que eu provavelmente já ganharia uma nota. Mas isso era tudo que eu queria, apenas uma notinha pra me garantir. Eu não queria nada de, pô, eu quero vencer, yeah. Não era a minha intenção, cara, não era a minha intenção. Mas beleza, eu entreguei o poema e tudo bem, passaram-se algumas semanas, tava tudo normal, cara. Até que chegou o fatídico dia em que eu me ferrei. Sim, eu me ferrei. É, eu vou evitar falar um pouco de palavrão nesse vídeo porque, né. Eu literalmente me ferrei. Era uma manhã normal, eu tinha acordado pra ir pra escola, todo animado, mais ou menos, né. Bom, eu escovei meus dentes, vesti minhas roupas, calcei meu tênis e fui na escola em uma manhã ensolarada. Os pássaros cantando, os carros passando, tudo tava muito bom. Eu encontrei com meus amigos na escola e a gente tinha que ir lá pra ver quem que tinha ganhado os poemas. E pra ver quem que foi o incrível Deus que tinha ganhado os poemas e tals. Bom, então a gente rumou até esse lugar e chegando lá as pessoas começaram a ler seus poemas. Os melhores eles iriam ler lá na frente, tá ligado? E eu não tava com nenhuma perspectiva de vitória, ninguém tinha me avisado nada, né. Porque, uou, por que que a gente avisaria, né. Mas enfim, até que a moça lá na frente, ela... Ela simplesmente falou, bom, o próximo ganhador aqui do incrível poema, muito bom, é o Wolf. Sim, esse é meu nome, cara. Esse é literalmente meu nome. Meu nome é Wolf. E na hora que ela falou meu nome, me subiu uma sensação do tipo... Que? Que porra? E no lugar não tinha umas três ou quatro pessoas. Era todos os colégios do município. Então eu diria que tinha mais de umas quatrocentas pessoas por aí. E sendo que eu já me cago pra apresentar na frente de trinta pessoas, de quinze pessoas. Você imagina ir lá ler um poema na frente de fucking mais de trezentas pessoas. Era uma missão impossível pra mim. Eu sentia que eu ia desmaiar a qualquer momento. Então quando ela falou meu nome, uma sensação de... Nossa, de vazio, subiu assim. Eu fiquei muito nervoso e eu não conseguia pensar de jeito. Tudo que eu me lembro que eu falei foi tipo... Não, não. Não, não. E eu me lembro que eu tentei fugir. Sim, eu literalmente tentei fugir. Só que do nada, uma professora... Naquela professora era literalmente a mulher Hulk. Porque ela apenas me pegou com um braço. E começou a me levar até lá. What the fuck? Como ela conseguiu me segurar com um braço? Talvez ela fosse muito forte. Porque... Ou eu seja muito fraco. Eu já era bem magrelo na época. Então acho que fica melhor a segunda opção. Mas o ponto é que quando eu vi eu já tava indo até o maldito palco. Nossa, eu tava tão nervoso que eu me lembro que uma lagrimazinha saiu do meu olho assim. Só que ninguém viu. Eu acho. Eu simplesmente peguei meu dedo. Passei ao redor do meu olho. Tirei a lágrima. E comecei a subir no palco, cara. Quando eu cheguei lá em cima eu dei uma olhada pra plateia. Pensei... Mano, eu tô muito ferrado. Eu tô muito ferrado. Como que eu vou fazer isso? Porque... Não era, não era qualquer coisa. Era simplesmente muita gente. E eu comecei a tremer. Eu não sabia mais o que eu tava fazendo. Meu poema estava em cima da mesa. E eu tinha que ler. A partir daí, quando eu comecei a ler o poema. Eu não me lembro como eu li. Eu acho que eu li muito ruim. Mas eu tenho uma testemunha ocular sobre todo esse dia. Então eu vou deixar meu amigo aí falar como eu mais ou menos li. Ah, cara. Você leu... Tipo, eu tava conversando, né? Ali com o nosso amigo ali. E daí... Quando eu olhei você já tinha acabado de ler, tá ligado? Só que tipo, a gente parou pra conversar. Não deu nem um minuto, tá ligado? Daí quando eu olhei você tava lendo mais ou menos. Pessoal, esse aqui é o meu poema. E agora eu vou apresentar pra vocês aqui. Então, cara. Eu acho que foi algo tão ridículo. Mas tão ridículo que... As pessoas devem ter olhado pra minha cara e pensado... Esse cara é um retardado. Esse cara é um inepto social. Ele não consegue ler o maldito poema na frente de algumas pessoas. E talvez eu seja. Talvez eu seja um inepto social. Talvez eu seja um retardado. Eu não sei, cara. Mas o ponto é que eu não tava preparado. Eu não tava preparado pra ir lá em um fucking dia normal, cara. Por que que isso tinha que acontecer comigo? Não era a minha intenção. A escola sabia que eu tinha ganhado esse tal poema. E que eu teria que ler na frente de todo mundo. E ela também sabia desse meu problema que eu tenho em lugares cheios. E apresentar coisas pra um público muito, muito amplo. Então, ela poderia ter me avisado, né? Tá, Wolf, mas você teria faltado no dia. Provavelmente eu teria. Mas caso eu decidisse ir, eu já estaria mais preparado, não. Mas não, cara, não. A escola, ela preferiu simplesmente olhar pra minha cara e falar assim... Não, não, acho que esse cara... Esse cara, ele merece se ferrar um pouquinho. Vamos deixar esse cara fazer um fiasco lá na frente de muita gente. Pra ele ser totalmente humilhado. Pra ele simplesmente pegar um trauma. E é, vamos fazer isso. Porque é muito mais saudável. Vamos traumatizar uma criança. Por que não, né? Eu não culpo totalmente a escola por causa disso. Apesar que eu acho que ela tem uma grande parcela de culpa. De eu ter me ferrado tanto naquele dia. Mano, eu... Desde aquele dia, eu não sou mais a mesma pessoa, cara. Eu, agora, contando essa história pra vocês. Eu me sinto nervoso. Só pra... Só de pensar nas sensações que eu senti naquele maldito dia. Ah, cara, eu só sei... Eu só me lembro que a sensação daquele dia é como se eu tivesse sido enrabado, cara. Eu passei o dia inteiro meio grog. Eu não sabia mais onde que eu tava. E eu tava todo mundo chegando e falando, ô, parabéns, parabéns. Eu, tipo... Obrigado. Então, o que que... O que que você ganhou com tudo isso, Wolf? Você, você deve ter ganhado alguma coisa boa. Na verdade, eu ganhei um livro da minha cidade. Contando a história da minha cidade. Um livro que... Ironicamente, eu já tinha. Então, basicamente, eu não ganhei nada. Talvez uma coisa que salvou esse dia foi a caixa de chocolate que eu ganhei. Só que uma caixa de chocolate, por uma humilhação desses, eu acho que não vale a pena. Eu preferia muito mais ter ganhado uma Otomi. Eu preferia muito mais ter ganhado um Porsche ou um helicóptero. Mas, enfim... Toda situação, ela foi uma situação de merda, cara. Foi uma situação que realmente me traumatizou. E eu não tô brincando, cara. Mas, é isso, mano. Mais uma história aí pra vocês. Onde eu me ferro em público. Legal, né? É isso que vocês gostam. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma história. Se vocês gostaram aí, deixa o like. Compartilha, só se for possível. Inscreve no canal também. E é isso, bro. Então, até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau.